Música Queixa russa infantil, rassouro membro governo no Enrito, no Delegação Sira, Baespo Dubai, e rona processo apuramento de factos. Comissário Adjunto de Investigação Criminal, Comissão Anticorrupção, Augusto da Costa Castro, Rateten, caso membro governo no Enrito, no Delegação Sira, Baespo Dubai, e rona processo apuramento de factos. O processo apuramento de factos é indicio de crime Roma, como se encaminhar o Ministro Público e o processo governante de Sira, ter lei de vigora. Mas o processo apuramento de factos é indicio de crime Roma, como se apuramento de relatório e recomendação da autoridade Sira, que é envolvente a atividade Expo Dubai. Música 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 Membro governo no Enrito, no Delegação Sira, Baespo Dubai, e rona processo de factos, informação. Ministro de São Soares, Ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, Ministro de Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis, Ministro de Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo, Vice-Ministro de Negócios e Estrangeiro e Cooperação, José Leão da Silva, no Vice-Ministro de Turismo e Comércio e Indústria, Domingos Lopes, também considera membro governo Jiracné, lor e prejuízo do Estado. Daniel dos Santos Mossos, comissão anticorrupção, atual investigação, CLEAN, ligou a Evidência NB, Fórum ONGNE, apresenta a ONU. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, XEMEN